Oi pessoal do canal, hoje eu estou na maior distribuidora multimarca de jeans no Brás. Você não pode perder esse vídeo, assiste até o final, porque no final tem uma surpresa incrível para vocês. Aqui a gente tem jeans a partir de 20 reais e a marca tá gente? É qualidade, é dardac, é black jeans, é loo pepper, só coisa boa. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, hoje eu estou aqui com o Lauro, um cara incrível que tem aqui uma das distribuidoras mais bacanas do Brás de marcas, de jeans. E nós vamos começar com essas aqui que é super lançamento, tem vários modelos que são as de R$29,90, certo? Isso, é, calças assim que a gente vendia R$59,99, R$49,99 e agora R$30,00, qualquer uma delas. E são marcas bem famosas, né? Isso, a gente trabalha. Olha só gente, com o parter aqui no acabamento é coisa boa, olha aqui ó. Black jeans, é uma marca famosa, jeans grosso, jeans bom mesmo, olha que legal. E qualquer uma dessas peças aqui a pessoa vai poder comprar por apenas R$29,99. Lembrando que a loja aqui na Rua Oriente atende tanto o atacado, tá gente, quanto o varejo. E aqui a gente vai ter essa grade, aqui ele vai do R$36,00 ao R$56,00, né? A R$56,00, justamente, variada, né? E a gente, a pessoa pode escolher de acordo com a necessidade dela, não fica presa a grade, entendeu? Cores, modelos, tamanho, qualquer coisa que você quiser por R$29,99 tem atacado e tem varejo. Vamos ver mais coisas, legal. Bom gente, essa loja aqui é super grande, então tem preços variados, mercadorias variadas. Eu vou mostrar pra vocês agora uma outra parte aqui que são as calças de R$39,99. R$39,99. Exatamente. Que tamanho que tem? Essas daqui do R$36,00 ao R$44,00, principalmente marcas Black Jeans, Chiros e Lupepper. Tá, ó, só marca, tá gente? Ó, vou mostrar pra vocês. Olha que legal a calça aqui, ó, cigarrete. Olha atrás. Aí, ó. Boas, qualidade, acabamento, jeans bom. Olha que bacana. Até etiqueta diferente, né, Carla? Etiqueta, personalizada. Essa daqui é aquela elegante do bumbum. Mulherada gosta, ó. Essa daqui também tá super tendência. Olha que legal, ó. Acabamento. Que peça bacana. E veste muito bem. Olha na manequim como ela veste bem, ó. Você vê a consistência do jeans, ó. Ó, o pessoal aqui, ele só trabalha com marcas conhecidas já, com fábricas de mercado. E o preço deles, gente, vocês não vão achar esse preço em outro local, tá? E essa é exclusiva, hein, Carla? Essa é exclusiva, né? Essa é exclusiva. Essa daqui só aqui vocês vão achar. Só na Degelone que tem loo pepper, tá, gente? Linda. Agora eu consegui uma barganha, tá, gente? Vou falar pra vocês já que na descrição do vídeo tem um link. Você pode clicar nesse link e você já cai direto na central aqui do WhatsApp da Degelone. E você pode fazer seus pedidos. Eles entregam pra todo o Brasil. A partir de quantas peças? A partir de seis peças a gente entrega nos correios, né? Que é aqui na Rua Oriente 500. E entrega na excursão também. Ônibus, correio, transportadora. Transportadora. Da forma que for melhor pra vocês, tá bom? Pode contar com eles aqui a melhor forma. Lembrando agora, ó. Tem uma coisa boa pra vocês. Já negociei uma aqui, ó. O filé, o filé mignon aqui da loja. Essa daqui, ó. Que é exclusividade, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais de perto. Olha só que calça linda. Olha o acabamento, gente, ó. Olha só os detalhes da Lupepper. Qualquer peça dessa daqui da Lupepper. Dessa aqui, ó. Dessa bancada que eu tô mostrando pra vocês. Tem muita variedade. Vou pedir pro Terry mostrar aqui. Esses modelos que o Terry tá mostrando pra vocês. Qualquer um deles vai sair 50 reais à vista, tá? Qualquer um desses modelos. E o preço que a gente pratica aqui, cara, é R$ 79,99. De R$ 79,99, tá? Por 50 reais. Mas você tem que falar. Vim pelo canal Bras aqui, tá bom? Que isso daqui é exclusividade só pra você que é inscrito no nosso canal. Como eu falei pra vocês como aqui é multimarca, você também vai encontrar aqui um jeans muito famoso no Brasil inteiro, que é da Sawari. Olha aqui, ó. Novidade. Sempre tem peças aqui, ó. Da Sawari. Lembrando que eles também são distribuidores, tanto atacado quanto varejo. Você pode ir direto aqui neles, na Roriente, e fazer suas compras no varejo. Se você estiver fora do estado de São Paulo, é só você pedir pelo WhatsApp, tá, gente? Essa loja tá cheia de coisa boa, gente. Olha eu. Olha só o meu blazer, tá? Olha o da minha amiga aqui. Lindíssimo. Sabe quanto? Só pra você que é do Bras aqui, R$ 30,00. Mostra aqui alguns modelos que eles têm aqui, ó. Qualquer um desses modelinhos aqui, tá, gente? R$ 30,00. Olha esses chilenos. É peça da Dardac, é peça da Chiros. É só coisa boa. Agora o pessoal fez uma outra coisa, ó. Muito bacana. Que esse é pra ficar amigo. Pra ficar cliente. Ficar cliente. Gente, qualquer plus size dessa bancada aqui, ó. Até os 60 aí? Até os 64. 64, gente. Bom, gente, agora essa daqui é pra ficar cliente. Pra você ficar amigo do nosso canal. Pra você, ó, mandar vários mensagens aqui pra eles. E pra você vir pessoalmente também, tá? Só pra quem é do canal Bras aqui, qualquer peça dessa vai sair R$ 40,00. E até o número... 64. 64. Deixa eu ver. Tá vendo a ponta aqui, carinha? Deixa eu ver aqui, ó. Gente, olha o tamanho. Exclusividade. É um relacionamento sério com o Bras aqui, hein, ó. É nós. Coisa séria, olha aí. E a DG Lourdes estamos... E dá Chiros, hein? Dá Chiros, olha só. Olha essa aqui, querida. Ó, com elástico. Ó, que legal. Ó, jeans nacional, né? Quando eu falo assim, na marca, o jeans nacional, a qualidade, né? Olha aí. Sente ela aí, tá? Olha aí. Até os 66, viu, carinha? Até os 66. Até os 66. Gente, até os 66. Olha, já chegou a correção já, hein? Eu não vou pagar R$ 40,00. E qualquer um desses modelos aqui, ó, que eu vou separar só pra você que é do nosso canal Bras aqui, tem muito modelo. Terra, mostra um pouquinho aqui do modelo pra mulherada. Olha que linda é essa, ó. Que fofo, ó. Que legal aqui, ó. Detalhezinho, muito lindo. E essa aqui, aquela padrão, né? Sempre tem que ter na loja. Ah, padrão, lisa, ó, pra você que gosta. Essa daqui, ó, com mais detalhe, ó. Tem o bolsinho aqui, ó, detalhe de paetê. Ó, que linda. Olha aí, Karina, cintura altinha, ó. Ó, cintura alta também tem. Só que aqui tem todos os tamanhos, tá, gente? Vai do R$ 36,00 ao R$ 66,00. Mostra a bancada, tá até bagunçada assim, ó, porque tá vendendo. Agora, o que a gente tá esperando desde o começo do vídeo é a surpresa do jeans por R$ 20,00. R$ 20,00, gente. De marca ainda, na verdade. É isso aí. Ele vai abrir aqui um kit que a gente separou, tá? É, a gente preparou um kit que vem assim, pessoal, ó. Uma peça R$ 36,00, uma R$ 38,00, uma R$ 40,00, uma R$ 42,00 e uma R$ 44,00. Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Vem uma de cada tamanho, ó. Ah, legal. É bom que você pegou lá, a gente abre pra gente ver se não é um fitinho. Olha aí. Onde é que tem aqui nesse kit? Uma H, a gente gosta assim, né? A gente é do Graz, essa aí. Olha, ah, que legal. Nossa, e vai sair R$ 20,00 essa calça? R$ 20,00, é. Aí vem no kit já montadinho, tá? O kit vem montado e cada peça dessa aqui é R$ 20,00. É isso. Aí, gente, ó. A gente vende no kit, né? Pra sair R$ 20,00, você tem que sair no kit. Tem que comprar no kit, tá, gente? Gente, o kit vem com peças variadas. Variadas, justamente. Uma de cada tamanho, tá? Uma de cada tamanho, cor e tamanho. Então, esse kit aqui é pronto e qualquer peça desse kit vai sair R$ 20,00. Então, é R$ 100,00 cinco calças jeans de qualidade sem defeito, tá ok? Lembrando que, óbvio, se ocorrer algum problema de defeito, eles fazem troca por defeito. Fazemos a trota, sem dúvida. Não troca a modelo e não troca a cor, porque é um kit fechado e por isso que é esse preço, tá bom? Então, a gente tá mostrando o que tem no kit pra você não achar que é um kit surpresa também, né? Isso, justamente. É coisa boa. Coisa boa, justamente. Gostou? Clica no link e compra agora. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Quero comentários, muitos comentários. Chuva de comentários aí pra mim. Porque essa loja é muito grande. Vou até mostrar, vou falar de Puter e dar uma mostrada no geral aqui, ó. Se vocês querem ver mais novidades aqui da DG Lone com a gente no canal, foi um prazer. Eu espero vocês. Até o próximo vídeo. Será que, Laura? É isso aí. O pessoal do Brás aqui chegou falando que é do canal. Vai ter um atendimento privilegiado aí e vai ter as promoções que a gente anunciou no vídeo, tá? Conto com vocês, gente. Valeu. E aí